Homem ameaça a ex-companheira de morte por não permitir a retirada do ar-condicionado no distrito Taboca, em São Félix do Xingu. Nesta quarta-feira, dia 3 de abril, a Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante um homem por ameaça e lesão corporal no distrito de Taboca, município de São Félix do Xingu. Após um mês de separação, o indivíduo invadiu a residência da sua ex-companheira e a empurrou e a ameaçou de morte caso ela não permitisse a retirada do aparelho e ele levasse a central do ar-condicionado do local. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil e segundo relato da vítima, há três meses ele a jogou no chão, resultando em um corte em sua cabeça e há 20 dias ele a agrediu e empurrou-a novamente. O homem foi preso, conduzido à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis e a identidade do suspeito foi preservada.